Ouvir o doibirão das margens plásticas de um pão caralho cobrado retubante E o sol da liberdade em rádios fúdidos e de ouro o céu da paz Caramba, que pesadelo Creo que estou bebendo muito Guaraná Antártica Os maiores craques do mundo um dia já sonharam em jogar na nossa seleção Guaraná Antártica e Seleção Brasileira Ninguém faz igual